Dia do Arfa Arafa é seu dia de testemunho. Com o nascimento do sol no nono dia do Hidja, os peregrinos se reunem em Arafa para realizar o pilar de maior peregrinação em um dos grandes e conhecidos dias que o Deus Todo-Poderoso jurou por sua graça, grandeza e honra. O Todo-Poderoso disse, E no dia prometido e por testemunho o que é testemunhado, Al-Vurud 2.3 O dia testemunhado é o dia de Arfa, como veio do profeta que Deus e o abençam de paz. Entre as virtudes desse dia sobre todos os outros dias é que é o dia em que Deus fez aliança com os filhos de Adão. E no dia em que Deus aperfeiçoou a religião a completar o seu favor sobre o profeta, que Deus e a abençam e lhe paz estejam com ele. E o dia do perdão, dos pecados e da liberação do fogo do inferno. E o dia do Hid para o povo de Estande em Arfa. O profeta, que as orações e paz de Deus estejam com ele, disse, Diz-se, Diz-se,